Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente, mas não é bem Destiny, mas é sobre Destiny, que eu vou falar com vocês hoje aqui rapidinho, que é sobre aquele código da Red Bull que você pegava nas latinhas e não veio as latinhas aqui pro Brasil, então os brasileiros, brasileiros e brasileiras iriam arrumar um esquema aqui, irruer o EBR pra fazer tudo, não adianta, a gente é guerreiro, e pra pegar os códigos, sim, sem ter que comprar a latinha lá nos States, se alguém ficar com consciência pesada como eu, é só comprar uma latinha aqui de Red Bull e colocar o código. Mas, enfim, vamos aqui, vamos aqui, rapidinho falar com vocês. Esse código eu vi a primeira vez, a explicação dele, que é tanto que eu vou usar aqui, é do Gustavo Nogueira, acho que é isso aí. Eu conheci ele mais como Exterminador, ele era do meu clã no Call of Duty, aí depois da que eu vou saindo, eu fui pro clã Kai, mas beleza, continuamos a amizade aí de boa, não muda nada, beleza? Mas sem enrolação, vamos aqui ver e passar aqui pra vocês como que é o esquema dos códigos, pra você pegar aqui a luz focada, que é o item, e mais uma missão, quando sair a The Taken King, beleza? Vamos ver aqui o passo, o primeiro passo, eu não vou filmar a tela do meu computador, gravar, né, a tela do meu computador, eu vou deixar só uma fotinho pra vocês, ter uma noção mais ou menos como seria lá, mas é bem facinho, eu vou deixar esse texto aqui pra vocês, que é o texto que ele colocou na página, no grupo lá do Destiny, eu vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada, é muito sossegado, tem uns links direitinho, bonitinho, é só seguir o passo a passo que vocês vão fazer de boa, beleza? Vamos lá! Primeiro, vai até o site Guest da Red Bull, que está aí na descrição pra vocês também, junto com o passo a passo. Dois, no campo onde coloca o código de oito dígitos, você vai incender uma sequência de caracteres formados pelos números 3, 4 e 7, e pelas letras P e W, sendo que pode ser utilizado 7 números e uma letra, ou 6 números e duas letras, beleza? Vamos lá, tudo pode ser repetido, exemplo, e tem uns exemplos aí pra vocês verem também na descrição. Após inserir o código, vai aparecer uma outra página, informando que o código inserido está correto, como vocês estão vendo aí. No meio da página virá um quadrado azul escrito cleanofloot, which your account at bungee.net, clique aqui no quadrado, mas beleza, não clique no quadrado, esse quadradão que apareceu aí não é pra clicar nele. Vocês vão apertar o botão direito do mouse aí pra copiar o URL. Vocês vão abrir uma nova aba e vão inserir esse URL novo lá, que assim vocês vão conseguir uma série de códigos no final do URL. Vocês vão ver aí quando vocês colarem na próxima aba. No final da URL, vai estar os códigos. Você copia ele, entra lá no resgate de códigos do site da bungee, que também está aí na descrição, aí você vai lá e cola os códigos que apareceram lá e sucesso! Vai dar tudo certinho, bonitinho. E vocês vão conseguir resgatar o código de vocês, ganhar a luz focada e vai ganhar a missão nova. Beleza? Só que acontece, vocês tem que ficar muito ligado aí no finalzinho, porque depois que vai aparecer a tela aí da bungee, igual eu estou mostrando pra vocês aí, você vai ter que confirmar qual plataforma você está jogando, Xbox e Playstation. Às vezes aí que está acontecendo com o pessoal, é que quando ele vai confirmar, parece que o código já foi usado. Então vocês têm que ir lá e gerar outro código e conseguir, até conseguir baixar, beleza? Se eu não me engano, por IP são três vezes que você pode tentar aí pra não dar errado, não dar tipo de problema, nenhum tipo de problema. Aí vocês usem seu computador, o celular, pra gerar aí outros códigos aí pra vocês. E se vocês podem, nem seja com IP diferente, vocês podem gerar quantos vocês quiserem, beleza? Agora sim, pra quem assistiu o vídeo até agora, que eu espero que tenha assistido, porque assim vocês vão saber tudo. Se eu indico fazer isso, não. Se eu fiz, sim. Eu não indico fazer, porque de repente, de repente, que eu acho um pouco improvável, porque é muita gente fazendo, a bungee pode banir todo mundo. Sim, ela tem a possibilidade. Então antes de fazer, pente direitinho, isso é por sua conta e risco. Eu fiz, beleza? Mas eu não tô indicando pra ninguém fazer, só tô mostrando pra vocês como que os brasileiros e os brazucas, e nós fizemos isso tudo, beleza? Milhares de pessoas fizeram. Se der merda, todo mundo vai se ferrar junto. E assim, unidos, seremos banidos. É mais ou menos isso daí, beleza? Mas caso não dê nada, beleza, a gente tá aí. Eu usei porque fiquei indignado de não vir um produto aqui pro Brasil, sendo que a gente dá muito dinheiro pra eles. Resumindo isso daí, eu usei mesmo, se eu fio banido, eu jogo de novo, que se lasque tudo, beleza? Vamos que vamos. Essa é a vida no Destiny, no Brasil, sofrendo, beleza? Bom, o vídeo foi isso aí. Eu espero que vocês gostaram do vídeo, daquele like, ele falou isso se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri